E hoje nós temos uma atração muito especial, a minha gatinha, que eu vou emprestar pra vocês curtirem. Ela também tá no nosso segundo show da Xuxa. E ela é uma gracinha, vai, gente? Tudo bem, eu reparto, meia-meia. Nossa gatinha, então, pode ser, então? Lá vai, então, a nossa parte no show da Xuxa! Abre a boca e fecha os olhos, viver é gostoso demais. Pirulito bate, bate, e o meu coração vai atrás. Não faz de conta, tem pé de caramelo, tem um castelo, olê, olê, olá. Tem uma festa, uma mesa de doce jardim, vou querer um pedaço do bolo, guarde um pouquinho pra mim. Depois de tudo, quero você bem comigo, com cada estrela, é bom quando existe um amigo. Doce creme de morango, tem açúcar, jambu, jambu, um suspiro. Que delícia, que doce prazer que será! Doce creme de morango, tem açúcar, jambu, jambu, um suspiro. Que delícia, que doce prazer que será! Doce creme de morango, tem açúcar, jambu, jambu, um suspiro. Abre a boca e fecha os olhos, viver é gostoso demais. Pirulito bate, bate, e o meu coração vai atrás. Não faz de conta, tem pé de caramelo, tem um castelo, olê, olê, olá. Tem uma festa, uma mesa de doce jardim, vou querer um pedaço do bolo, guarde um pouquinho pra mim. Depois de tudo, quero você bem comigo, contar as estrelas, é bom quando existe um amigo. No mundo de sonho, eu vou te levar, no meu piquenique, andar na floresta, tem mais de minhas folhas, pra decar e colar. Doce creme de morango, tem açúcar, jambu, jambu, um suspiro. Que delícia, que doce prazer que será! Doce creme de morango, tem açúcar, jambu, jambu, um suspiro. Querida, como você tá, hein, Paty? Cheia de notas musicais espalhadas por todo o corpo. Nossa, que bom te ver aqui na nossa grande festa, um ano. É, um ano. Parabéns. Mas nós estamos muito mais do que um ano junto, né, Paty? Três? É. São três ou quatro? São três. Três, pois é. Quase um ano. Mas um ano aqui, ó. Fica o nosso show e você participando. Eu queria agradecer tudo que você tá fazendo pra mim, essas chances que você tá me dando. E eu queria agradecer a Malene, toda a equipe do show da Xuxa. Um abraço e muito obrigada. Obrigada a você, Paty. E deixa disso, neném. Vamos curtir Galax Branders, mas mais um pouquinho de Paty. Melhor segurar, esfriar a tensão. Não ponha a mão no meu violão. Vê se abaixa esse braço que eu dou karatê. Comigo ninguém pode, nem mesmo você. Faça com calma e com jeito, que assim é melhor. Senão você que leva o pior. Respire bem fundo, me conte até 10. Me pegue no colo, casquinha nos pés. E a gente começa fazendo calor. Brincando com fogo, batendo tambor. É que pancada de amor, não dói, não dói. É que pancada de amor, não dói, não dói. Uma briguinha não faz mal, se der beijinho pra depois.